Os alunos das turmas do terceiro ano da Escola Osório de Moraes estudaram as paisagens natural e cultural abordadas por meio de conteúdos interdisciplinares de história e geografia. Foi nesse contexto que surgiu a inspiração de prestar uma homenagem ao centenário de Coromandel. As crianças se envolveram na criação das maquetes, contando com a colaboração ativa de seus pais. O conjunto de representações inclui a rodoviária, a Escola Osório de Moraes, a Prefeitura e a Câmara Municipal. A Gerais FM, que completa 30 anos em 2023, também foi fielmente reproduzida. A Anália, uma das professoras do projeto, conversou com a nossa reportagem e mostrou sua perspectiva sobre o projeto. Esse trabalho das maquetes, ele foi feito a partir dos conteúdos estudados, dos conteúdos programados, interdisciplinares, mas com foco em paisagem natural e cultural. E que a gente trouxe para Coromandel, para que as crianças pudessem vivenciar mais essas paisagens da nossa cidade e com o intuito já de homenagear Coromandel no seu centenário. Foi um trabalho feito pelas três turmas do terceiro ano da Escola Osório de Moraes, por minha turma, a turma da dona Gabriele e da dona Juliana e também um trabalho de cooperação da família, porque sem a família a gente não conseguiria fazer esse lindo trabalho. A importância da participação da família nas atividades escolares. Sim, é fundamental a importância da família e assim a gente sente, a gente presencia aqui as crianças chegando com o seu trabalho, mandando fotos, fazendo trabalho com a família, a importância dessa participação. Dentre as representações, destaque para a maquete da Fazenda da Família, construída pela Júlia. Esse espaço é particularmente especial, porque é o local de trabalho dos pais dela. A minha fazenda existe mais de 30 anos e lá já trabalhou várias pessoas. Meu pai foi o último a trabalhar lá e nós gostamos muito de ir para lá viajar, nós gostamos muito da fazenda. O Davi, de nove anos, contou que gosta muito de ir à igreja e escolheu retratar um dos marcos históricos onde a cidade começou. Ela é um marco da nossa cidade, é um marco histórico e é um trabalho que eu sempre quis fazer em maquete. Aí eu fui e realizei esse sonho. E você gosta de ir à igreja, de frequentar igrejas? Gosto, gosto muito. Na visão da equipe docente, o foco no eixo temático é um componente essencial do currículo escolar, agregando um valor cultural significativo, conforme destacado pela diretora da escola, Wanda Terezinha Alves. É de uma grandeza enorme. Primeiro porque desperta nessas crianças curiosidade em conhecer mais a nossa cidade. De outra maneira também, para que eles possam estar homenageando tanto as instituições quanto o comércio de Coromandel, as residências. Enfim, tem uma importância tão grande que eu acho que nesse momento em que Coromandel comemora o seu centenário, é a melhor forma de nós homenagearmos a nossa Coromandel. Retratar a cidade, que surgiu nos arredores da pequena igreja de Santana, certamente vai marcar a memória dessas crianças.